Fácil de ficar sem você, minha menina Acordando na noite em ver você não está De manhã quando o sol aparece através da cortina É difícil conter o desejo de te encontrar E nos cantos vazios da casa procuro os teus olhos Você deve estar por aí numa rua qualquer Então saia de mim sem medo, eu te procuro Com o meu pensamento enquanto esfria o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Passem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, casi nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso E nem ouvindo é possível te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, casi nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso E nem ouvindo é possível te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Fazem amor gostoso